Vamos fazer 8K, se Deus nos permitir. Gente, eu confesso que eu jaquei. Corrida na ladeira. Que corrida na ladeira? Bom dia! Começando mais um Diário da Dieta. Segunda, já na esteira. Olha os dois ali, ó. Que bonitinho. Bom dia! Kelly coloca a família inteira pra malhar. Cadê a sua luvinha de marombeira? Ah, porque hoje eu não achei que ela não parou muito. Chega por hoje? Foi light hoje, né? Arrasou, arrasou. Viz agachamento. Pera, aliás, aleluia. Bom, eu fiz academia de jejum, porque, né? Digamos que eu estou com o saldo ainda do final de semana. Ô gente, vocês já comeram já bem, né? Depois de hoje a gente vai treinar 6K todos os dias. E agora eu vou comer minhas torradinhas com coalhada seca. E uma xícara de suco verde. Suco verde detox, pra dar aquela desintoxicada. Bora almoçar! Ah, eu vou comer o quê? 3 ovinhos cozidos com saladinha, azeite, sal e pimenta. Tem que dar uma segurada agora nas alimentações. Tá vendo, gente? Já quei ontem, hoje a vida segue. A gente volta ao normal. Malha um pouquinho mais e tá tudo certo. Hora de um lanchinho. Preciso falar, eu gosto mais dos lanchinhos do que do almoço e da janta. Porque tem coisas mais gostosas. E aí eu tava ali olhando o meu cardápio das coisas que eu posso comer. E pensando o que eu vou comer das minhas opções. Eu queria comer o iogurte, o free, que é uma das minhas opções pra agora. Mas eu também quero fazer um patezinho de atum que tá lá, que eu não fiz ainda. Eu posso fazer ou com essa maionese zero aqui, ou a melhor opção seria fazer com creme de ricota. Mas como meu creme de ricota tá acabando, eu vou fazer com a maionese. E comer com bolacha de arroz, biscoito de arroz. Tô aqui fazendo meu patezinho. E olha o que tem aqui, que sobrou da festa de ontem. Eu falei pro Leandro acabar com isso, ele não acabou ainda. Tô sofrendo, porque eu comi ontem e tá muito, 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 muito bom. Olha só, meu patezinho. Ficou gostosinho, ficou gostosinho. Gente, eu esqueci de mostrar que eu fiz drenagem. É que a câmera tava longe, eu acabei fazendo só stories. Então eu acabei de fazer drenagem com a Fê. Doeu pra caramba. E agora eu vou comer panquequinha, que eu fiz de banana, com ovo e canela. Vai ser meio que meu jantar já. Bom dia, terça-feira. Vamos tomar café da manhã. Torradinhas com o meu creme de ricota light. Eu teria que tomar o suco verde, ou uma fruta, mas acabou o suco verde. Então eu vou tomar, eu vou comer isso aqui, ó. Petite fruit, que é a frutinha, tipo amassada, sabe? Um liquidozinho. Correria, correria, avô, esquentei uma marmitinha de frango com legumes. Vou tomar um guaraná zero. Ó, o Leandro já tirou logo as marmitas dele, Dan. Ó, macarrão, o que mais? Mesmo a marmota aí. Essa é a marmita dele. Por que, amor? Você não levou tudo embora. Eu abro essa caixa de 5 a 5 minutos, olho pra eles, penso, daqui 5 minutos eu abro a caixa de novo. Não. Isso aí, muito bem. Temos visita, o Papi e o Rodolfo estão aqui em casa. E eu vou comer coalhada seca com torradinha. Ou, na verdade, eu vou comer um pouco de coalhada e um pouco de pâté de atum. E vou tomar meu café com leite. Tudo isso do lado dos doces. Olha só que pessoa resistente. Gente, loucura, loucura. Tomei o iogurte, nem mostrei. E aí agora é hora de correr. Vamos correr. Hoje é o dia de treino de final de ano com a Nike. Olha essa galera toda aqui. Na frente da árvore de Natal do Parque do Virapuera. Vamos fazer 8K, se Deus nos permitir. Então a gente tá aqui. Cheiro de pipoca com manteiga. Minha tia veio, meu tio. Primeiro treino da Nike. E a Kelly sumiu. Foi mijar, não voltou mais. A gente vai treinar sem ela. Mentira. Tá tendo uma conversa ali e um aquecimento pra gente começar a correr. Bora. Gente, tem até Papai Noel. É o Yuri? É o Yuri. Ele foi o fantasminha na corrida do Halloween. Agora é o Papai Noel. Acabou. Gente, 8K. A gente fez percurso de rua. Aí eu nem peguei o celular porque tinha que prestar tanta atenção. Tipo, nos buracos. Olha meu cabelo todo suado. Nos buracos, nos postes, nos tudo. Que eu só fiz. Só fiz. É o último quilômetro que foi inteiro dentro do parque. Foi meu melhor pace. Foi 6,40 e pouquinhos de pace. Ó, ó. Eu vou mostrar pra vocês como tá linda a árvore de Ibirapuera de noite. Olha que legal. Tem essa plaquinha aqui. Feliz Natal que você tira a dente e sai a árvore de fundo. E olha que linda que tá a árvore. Agora bora pra casa com música de fundo. O show das águas rolando. Agora que parou de correr, eu tô toda suada. Eu tô com frio. Ó, gente, é Natal. Bom, depois da corridinha... Gente, meu aplicativo mostrou que eu gastei 700 calorias na corrida. Maravilhoso. Bom, agora eu vou comer dois hamburguinhos de grão de bico que a vovó fez com saladinhas. Bom dia. Olha o meu avô ali, ó. Na bike. Vamos lá, né? Olha quem veio! Tá filmado este momento. Todo mundo só sai de bote na rua. Ai, gente, cheguei aqui na cidade. Já pesei. E aí eu achei que eu ia levar bronca, porque, né? Vocês sabem da minha jacada do domingo. Mas fala aí o que aconteceu com essa pesagem aí. Acho que é sorte, viu? Muita sorte. O peso tá igual. Tá igual da semana passada. Você aumentou um pouquinho de retenção, como a gente já esperava. Porém, a sua gordura corporal ainda diminuiu 1kg, dona Fabiana. Eu tô vendo, gente. Só não abaixou o peso aqui, ó. Faltou fazer mais umas duas drenagens. Então, o peso manteve-se. Porém, a gordura corporal reduziu 1kg de gordura. Teoricamente, subiu essa massa muscular, mas porque você teve um aumento de retenção, tá? Esse 700g de água refletiu no aumento de retenção. Não, é porque eu tô maromba agora. Não é isso, não. De uma semana pra outra, aumentou. Lógico, aumentou. 600g de músculo, não é, Fabiana? E o cardápio tá gostando? Tô. Tá super tranquilo. Tá gostoso agora. Mais gostoso, qualidade. Tem que continuar, tem que continuar. Agora, até o final do ano, a gente vai manter nesse padrão. Mas ano que vem, acabou a moleza, né? Então, o cardápio não muda. O cardápio, se você estiver bem adaptado, a gente mantém, tá? Então, o importante é nesse final de ano, com confraternizações, eventos, você não engordar, tá? A gente vai te monitorar esse período. E aí, a partir de janeiro, seguir no emagrecimento. Mas tenho certeza que você vai emagrecer ainda, Fabi. Tem metas pra semana que vem? Sim, com certeza. Calma, né? Eu quero que você elimine o peso, tá? Porque não caiu o peso essa semana, então ir pra casa dos 57. E aí, na semana que vem, a gente avalia como faremos pro Natal. Parabéns, fiquei muito feliz. Me surpreendeu, gente. Hora do almoço. Eu, depois da clínica saia, vamos comer esse bolinho aqui, ó. É um bolinho de chocolate sem glúten, sem lactose. Foi meu café da manhã, né? E agora eu vou comer frango, salada. Isso aqui é uma farofa de legumes. E eu peguei uma manga pra finalizar. Gente, eu acabei de voltar do almoço. Acabei de voltar. E no almoço, eu também acabei pedindo um suco de laranja com morango, que eu não mostrei aqui, sem açúcar. Eu acabei de voltar, eu tô com uma vontade de doce, uma vontade, uma vontade. Então, eu vou comer aquele chocolatinho que vocês já conhecem, né? Um quadradinho do Chocolift. E eu espero que mate minha vontade de doce. Precisamos ter uma conversinha. À noite, agora, eu jantei hamburguinho de grão de bico. Sem salada, sem nada. Mais de tarde, eu tive um surto de TPM. Não jaquei. Tipo, não comi nada que eu não podia, mas eu exagerei em quantidade. Eu comi duas bananinhas, comi pipoca, comi castanhas. Mas eu não comi, tipo, quatro castanhas. Eu comi muitas castanhas. Castanha do caju. Ai, comi mais uns dois quadradinhos de Chocolift. Pelo menos foi essa a minha jacada. Tem um monte de chocolate aí que eu não posso comer. Mas eu me segurei. Bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira. Vou comer de manhã agora a torrada. Com colada seca. Eu não tenho mais coisas pra fazer suco verde, nem o suco verde pronto. Então eu vou tomar isso e mais tarde eu como fruta. Eu tenho uma fruta pra mais tarde, mas aí eu fico com uma fruta sobrando aí. Vou comer primeiro as torradas. Vou comer também uma mexerica. Hora do almoço. Eu vou comer, ó, esses franguinhos com um pouquinho de salada. Gente, eu confesso que eu jaquei. Eu estava, não sei, vou explicar o que eu estava com vontade de comer besteira. Eu ganhei esse potinho. Eu já estava com vontade, aí eu ganhei isso. O que tinha nesse potinho? Os biscoitos. Com aquela cobertura açucarada. E eu comi todos eles. Mas agora já foi. Vou comer uma banana com canela. Já são sete e pouco da noite. Mas não vou jantar ainda. Então eu vou comer essa banana amassada com canela aqui. E só de tarde, né? Porque os biscoitinhos já foram bom hoje da tarde. É, acharam que eu não ia treinar hoje? Depois de ter comido aquele monte de coisa que eu falei que eu comi? Vou treinar sim. Não sei se eu vou correr, se eu vou caminhar. Veremos. Bora. Gente, eu fui mesmo. Só que eu não consegui correr. Eu não gostei de ir à noite. Eu fiz seis quilômetros. Eu comecei trotando e tal. Aí depois eu fui a... Só caminhada. Sabe o que eu estou feliz? Já cheguei nos 50 quilômetros no mês no aplicativo. E hoje é dia 14. Ainda estamos na metade do mês. Então eu vou bater a minha meta de 80k para pegar a medalha de olho no aplicativo da Nike. Bora lá. Agora eu vou jantar, tomar de fome. Ó, pratinho de salada. Com aquele mesmo franguinho do almoço. Só que ele estava... Está tão sem gosto. Eu coloquei um pouquinho de mostarda. Aquela mostarda da Mr. Taste. Sem açúcar, sem lactose, sem glúten. Bom dia, sexta-feira. Bom dia. Vocês acharam que a Kelly ia me dar moleza hoje? Só porque eu fui correr ontem, correr a andar. Não. Não. Ladeirinha. Corrida na ladeira. Que corrida na ladeira? Bom, fomos 4,5km de ladeira. Gente, hoje o dia está muito quente. Está quente dentro de casa, com as janelas abertas. Muito, muito, absurdamente quente. Eu vou tomar as cafés da manhã. Torradas, com coalhada seca. E um kiwi, né? Que é a minha frutinha. Vou tomar meu segundo lanche da manhã. Peguei essas uvinhas, sem caroço. Mara, amo essa uva. E café com leite, um popão de café com leite. Hora do almoço. A gente bate o quê? Uma pratada de salada. Aí eu peguei um pouquinho de frango e lasanha de berinjela. Pausa aqui nos trabalhos. Pra tomar meu lanchinho da tarde. O iogurte de morango. Esse da Black Free. Da Verde Campo. É bem gostosinho. Pausa de tarde. Já são 5 da tarde. Pra tomar mais um café com leite. É que o trabalho aqui está rendendo. Então, mais um cafezinho. Sabe aquele dia que você vai fazer um trabalho. Que você tem que ficar na frente do computador. Concentradíssima. E aí te dá vontade de comer e petiscar o tempo inteiro. Eu sou assim. Quando eu fico muito tempo na frente do computador. Então, agora são 7 da noite. Na verdade, já está tarde. Eu fiz o quê? Pipoquinha. E estou tomando um pouquinho de Guaraná Zero. Nossa, hoje eu passei o dia comendo do lado do computador. Eu pedi comida. Eu acho que eu dei uma leve exagerada na quantidade. Eu pedi sashimi de salmão. E um ceviche. De salmão com St. Peter. Ah, e estou tomando uma coquinha Zero. Eu não consigo comer japa sem coca, gente. Não sei porquê, mas eu não consigo. Gente, eu não falei que eu tinha exagerado? Eu exagerei. Não consegui comer o ceviche. Eu só experimentei e guardei ele inteiro na geladeira. Eu vou comer só o salmão, né? Só o sashimi. Aqui, ó. Comi metade. Não cabe mais. Eu esqueci que eu estou comendo menos. Aí eu vou guardar na geladeira aqui. E depois come o resto. Porque não está cabendo. Bom dia! Sabadinho. Acordando cedo porque tem gravação. Estava dando uma geral na casa. E agora eu vou começar a me maquiar. Então eu vou me maquiar e comer ao mesmo tempo. Torradinha com coelhada seca. E mais tarde eu não sei. Mas eu preciso confessar. Ontem à noite eu fiquei trabalhando até duas da manhã. Aí eu falei, chega! E vim deitar. Só que a minha barriga roncava de fome. E aí eu fui na geladeira. E comi um cupcake de banana. Com cobertura de doce de leite. Mas eu não vou falar, viu? Eu tirei quase toda a cobertura de doce de leite. Eu deixei só aquela leve melequinha por cima. E eu tirei o resto. Eu joguei na pia. Eu queria mesmo tipo o bolinho, sabe? Eu queria mesmo o cupcake. E aí foi isso. Comi. Hora do almoço. Olha o que eu peguei, gente. Saladinha. Um pouquinho de guacamole. Fui que tinha guacamole hoje eu queria. Frutinha pra finalizar. E eu tava com preguiça de frango. Só frango. Eu peguei estergonote de frango. Mas olha a porçãozinha. Mini. Mini. Mini de arroz integral. Ô, Michael. Você está acabando com a minha dieta. Está acabando com a minha dieta. Só fez o panetone fit, né? Olha aqui. A gente tava gravando. A gente fez o quê? Este panetone, que é um panetone fit. A massa é light. Com o recheio de ganache de... Tudo lá. Tudo fit, gente. Tudo fit. Esse aqui é ok. Experimentamos um pedacinho desse. Agora, esse aqui é um panetone tradicional, que no caso derreteu todo o sorvete que tava dentro. E por fora tem brigadeiro e kitkat. E a gente também experimentou um pedacinho desse. A culpa é de quem? Dele! Quem mandou? Mas eu dei soffite pra gravar. A gente comeu só um pedacinho pequenininho. Mas por que a gente não fez soffite? E você também não comeu aquela colherada. Não, não comi. O Favinho, só porque ele emagreceu 100 e não sei quantos quilos, ele tem 100 quilos que ele pode engordar. Ah, não! Não posso. Ele pega a queca... A gente veio compartilhar a culpa com a vovó Vilma. Aí a gente chama a vovó pra comer também. Ai, tô com fome, morrendo de fome. Vou comer torradinha com creme de ricota. E eu vou tomar um iogurte aqui, aquele luck free. Só que esse aqui é de... Não sei se é frutas vermelhas ou goji berry. São 9 horas da noite. A gente tem uma festa agora, um aniversário. Só que eu não sei o que vai ter de comida. Não faço a menor ideia do que vai ter de comida. Então, prefiro já ir mais ou menos jantada, né? Eu vou comer o resto do salmão de ontem. E eu acho que eu vou levar... Ou uma banana, acho que banana não. Ou eu vou levar esse negocinho aqui, esse meu... Lanchinho... Ah, acho que eu vou levar isso. Acho que tô sem opções. Bom dia! Nem sei se eu posso falar bandia porque o sol nem nasceu. Temos acordados aqui, ó. Leandro e Larissa. Olá! Ó o sol começando a nascer ali, ó. Tem corrida hoje. Então a gente cai da cama. Eu tô tomando, ó, um golinho de iogurte luck free. E eu tô levando a minha banana pra comer meia hora antes da corrida. Olha aqui a gente chegando. Quer dizer, a gente quase não chegou. Porque a gente veio de metrô. A Kelly achou que era numa estação. Ele era na outra. Ele tava certo, tá escrito. Era na outra, mas tá tudo certo. Agora a gente chegou. Quer dizer, tá chegando ainda. E aí a gente já achou a galera tudo com os números de peito. A gente falou, deve ser aqui. Segue o povo. Se não, a gente participa dessa outra corrida aqui que vai rolar. O Leandro que percebeu que a gente tava indo pro lugar errado. Tá começando a conversar! A gente vai pra lá? Olha só, gente, a chegada ali, ó. Olha aqui, 34 minutos, space, mede 6,45. Olha só. Vai, vai. Reto final. Primeiro tempo, tá? Por isso. Uhul, treininho de 5km. Depois da prova, gente, a gente foi numa padaria. E eu só tomei um suco de melancia com limão. Não comi. Dei uma mordidinha no pão do Leandro que eu queria muito comer. Era uma baguete com requeijão na chapa. E aí agora eu vou comer torradinha com creme de ricota. Pensa numa pessoa cansada e com fome ao mesmo tempo. Gente, eu demorei muito. São quase 3 da tarde. Eu só vou comer agora. O que foi, minha princesinha? Olha, eu pedi uma salada do Boale. Mandei entregar. Nunca tinha pedido. Você monta, tipo, o que você quiser. Então, eu pedi com um pouco de milho, com pepino, alface, né? Um molho pesto. Peraí, morinha. Tem palmito e mozzarella de búfala. E aí, de proteína, eu quis experimentar esse kibe de abóbora. E aí, ele veio morninho e a salada gelada. Que preguiça que eu tô hoje. Tô acabada. Tô acabadíssima dessa corrida. Tirei um cochilo no sofá. E agora eu tô comendo torrada com creme de ricota. Eu tô mais apaixonada por creme de ricota do que a colhada seca. Gente, o Leandro tá morto ali no sofá, tadinho. Tô falando meio baixinho. Eu fui na minha avó buscar hamburguinho de um grão de bico, tomate e manjericão. Aí, o que eu fiz? Peguei uma salada que eu tinha, cortei o tomate, esquentei o hambúrguer. E aí, aqui eu coloquei creme de ricota com um pouquinho de azeite. Misturei, coloquei sal e pimenta do reino. Coloquei uns pedacinhos de tomatinho. Aí, eu fui dando umas amassadas pra soltar uma aguinha aqui. E coloquei o manjericão. Eu queria fazer, tipo, uma caprese com uma torrada de búfala e eu não tinha. Então, eu fiz uma mistureba aqui com creme de ricota. E vou jogar isso aqui por cima da salada. Misturar tudo. Pra ficar um temperinho diferente. Gente, eu tô aqui trabalhando. Vai dar meia-noite agora. Eu acabei de comer um quadradinho de chocolate. Tô bebendo muita água. O legal é isso. Eu tô com um copão de água aqui. Eu acho que eu já levantei umas três vezes pra encher. E eu vou comer uma bananinha sem açúcar agora. E essa vai ser a última coisa que eu vou comer hoje, né? Meu, tá dando uns trovões, uns relâmpagos. Sem ouro, ilumina o céu inteiro. Eu tô aqui, eu levo vários sustos. Teve corridinha. Foi uma corrida de despedida das corridas de rua. Porque a gente não vai fazer mais nenhuma esse ano. Mas eu ainda tenho treino com a Kelly essa semana. Vamos ver como vai ser essa minha semana pré-natal. Muitas confetalizações. Pra quem quer saber quanto que eu tenho de altura, que eu recebo muitas perguntas disso, eu tenho 1,65 de altura. E minha última pesagem eu tava com 58,900 ou 800 gramas. Então ainda tem mais um pouquinho que eu quero perder. Principalmente a porcentagem de gordura. Vamos lá. Mais uma semana está prestes a começar. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de dar seu joinha no vídeo. Um super beijo. Tchau.